Dia útil, mas atípico. O movimento nas ruas está bem abaixo do normal. Algumas lojas estão abertas. A Prefeitura de Belo Horizonte esclareceu que apenas o comércio de rua pode abrir as portas, adotando medidas para restringir o movimento dentro delas. A recomendação é ficar recluso em casa. De acordo com o psicólogo, o confinamento por longos períodos pode trazer a depressão como efeito colateral. Nesse primeiro momento, você com você é teu autocuidado. Depois do teu autocuidado, é olhar para as relações. Olhar para as pessoas que estão à volta. Se você não está sozinho em casa, procure talvez se importar com o outro. Como você pode escutar esse outro melhor? Qual a atenção que você pode dar para ele? Perguntar como ele se sente, o que ele precisa. Como você pode ajudá-lo? Quando a gente se torna útil para alguém, justamente nesse momento, mesmo que seja perto, próximo ou distante, isso amplia em nós um sentimento de altruísmo que nos eleva a emoção para momentos positivos. O distanciamento é uma das principais armas para reduzir o número de infectados. O Ministério da Saúde faz apelos diários para que as pessoas fiquem em casa. Por favor, brasileiros, caso de gripe, recolha a sua família e estão em isolamento. Ah, eu preciso de um atestado. Não tem problema, peça na unidade, dê o nome das pessoas que estão dentro da casa, permaneçam dentro de casa. E já que é para ficar em casa, o melhor é criar estratégias para ocupar o tempo. A Suelen está em isolamento há sete dias, por precaução. Ela não apresenta nenhum sintoma. Para passar esse período, ela adotou um cronograma de atividades. Eu criei um cronograma das coisas que eu teria que fazer na rua, porém, como eu não estou na rua, que eu tenho que fazer em casa. E eu coloco pontinhos. Eu uso esses pontinhos para identificar aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. Então, eu montei um cronograma. De sete ao meio-dia, que era o horário que eu estaria na aula, eu estou estudando as matérias da aula daquele dia. De meio-dia a uma é o momento que eu tenho livre, que eu vou almoçar, que eu vou ver as reportagens e que eu vou orar também. A oração está sendo muito importante para mim, porque está fortalecendo a minha fé e a palavra vem dar um suporte nesses momentos. O Zeca aposta no entretenimento, vendo o que mais gosta. Para conter essa ansiedade, para buscar fugir do ósseo, estou colocando os filmes em dia, buscando ver todas aquelas séries que eu sempre quis ver, mas nunca tive tempo de maratonar. Buscando ver aquele filme que eu sempre quis, mas era muito longo, então nunca surgiu a oportunidade. E também colocar minhas leituras em dia.